Minha mãe Oh minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Oh minha mãe, minha mãe Tu que eras tão querida E foi dentro do teu ventre Que eu comecei a ter vida Do teu peito eu comia Para nunca ir ter fome Para deixar de ser menino E um dia vir a ser homem Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Ano após ano eu cresci Como qualquer ser tão bem Seguindo sempre guiado Pelos conselhos de mãe Meu filho toma cuidado Com aquilo que aí vai E teres sempre presente E um dia vir a ser mãe Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quem tem uma mãe não tem nada Quem tem uma mãe não tem nada Minha mãe não tem nada Minha mãe que já parteste Passa os dias a pensar E a falta que tu fazes Para a alegria anular A todos que me escutais A todos que me escutais Com sentimento profundo Com sentimento profundo Se atendem de estimaia Se atendem de estimaia É melhor coisa do mundo Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada